determinar os fatores que estão limitando essa atividade, ou seja, lembrando lá da CIF, então a CIF ela tem várias dimensões, né, então funções e estruturas corporais, atividade, participação, fatores pessoais e fatores ambientais. Então eu vou traçar o objetivo que é funcional, uma atividade que está limitada e vou determinar quais são os fatores que estão limitando a execução dessa atividade. Então o paciente ele vai executar a atividade nesse momento e eu vou ver quais são os fatores que estão interferindo através de uma análise de movimento. E aí eu vou perceber, tem fator ambiental que está atrapalhando? Eu posso entrar com o uso de algum equipamento para facilitar a execução dessa atividade? Tem fator pessoal envolvido? Ou seja, é uma atividade que ele não quer fazer, que a criança não gosta e aí a gente perde a motivação, que é um fator pessoal? Talvez se eu fizer algum ajuste nessa atividade, será que o paciente não vai ficar mais motivado? Isso é importante para que ele consiga executar. E aí eu vou também identificar quais são os fatores estruturais e de função corporal que estão atuando. Ou seja, ele tem encurtamento? Ele tem alguma fraqueza muscular que eu precise trabalhar para que ele consiga executar essa atividade de uma melhor forma? Então o segundo ponto é identificar quais são os fatores que estão limitando a execução dessa atividade que eu tracei como objetivo.